Epa, rei, Ansan! No céu, no céu, um raio de Ansan clareou No céu, no céu, um raio de Ansan clareou Clareou na terra, clareou no mar Clareou na mata, em todo lugar Clareou na terra, clareou no mar Clareou na mata, em todo lugar Céu rosado ao entardecer Epa, rei, Ansan! Que vem nos valer Céu rosado ao entardecer Epa, rei, Ansan! Que vem nos valer Clareou na mata, em todo lugar